Salve galera firmeza, sou aqui da agência popular Solano Trindade, nossa missão é desenvolver serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida do morador, da moradora da periferia. E falar sobre os biomas aqui do Campo Limpo né, do Capão Redondo, a natureza já tá nesses nomes, então aqui predomina muito a Mata Atlântica e a gente também tá aqui num cinturão de água super importante que a gente tem que preservar, que é a região aqui da Grande São Paulo, de Budazard, Tabom da Serra, aonde a gente encontra quilombos, aonde a gente encontra os Guaranis e a gente tem aqui o prazer de ter no nosso espaço o restaurante organicamente e onde a gente fortalece a alimentação. As mudanças climáticas e a alimentação para nós moradores da periferia sentimos isso no nosso dia a dia. tem uma ligação muito forte e o nosso trabalho é a gente fortalecer a conexão campo-periferia. Então quando a gente busca o alimento lá em Juquitiba, lá em São Lourenço da Serra, plantado sobre uma perspectiva de agrofloresta, preservando a mata e trazendo aquele alimento orgânico a baixo custo na periferia, isso é uma forma de você falar de mudanças climáticas na prática com o morador. Então pra nossa loja existir aqui, pra gente ter o armazém e o restaurante, a gente precisa ter a mata preservada. Você, na sua rua, na sua quebrada, na sua escola, no seu grupo, coloca lá a hashtag Ação Climática. Vamos se conectar, vamos se unir, que a gente precisa. O meio ambiente somos nós. Ação Climática. 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 Obrigado.